E olha, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e ela continua enquanto houver doses no país. Na semana passada, a imunização já havia sido ampliada para todas as pessoas acima de seis meses. Atenção para aqueles que tomaram a vacina contra a Covid-19. Nestes casos, é necessário que se respeite um intervalo mínimo de 14 dias para receber o imunizante contra a gripe.